O Tribunal de Contas do Estado impossa novos cargos diretivos para o BN 2024-2025. Confira. O novo presidente do Tribunal de Contas de Rondônia é natural de Cururupu, Maranhão. Tem pós-doutorado em Direito, é professor, palestrante e escritor. Tem experiência e atuação nas áreas de Direito Público, Constitucional e Administrativo. É um misto de extrema alegria com extremada responsabilidade. Responsabilidade porque eu, na condição de um retirante nordestino, assumir a cúpula diretiva deste órgão de controle representa não apenas uma ascensão pessoal, mas sobretudo uma simbologia dizer que com fé, com garra, com estudo e trabalho, as crianças pardas, as crianças negras, as crianças brancas, crianças homens, mulheres, quilombolas, indígenas, povos originários podem ascender à escala social. Para o cargo de procurador-geral do Ministério Público de Contas, foi empossado o procurador Migdonio Inácio Loyola Neto, nascido em Canaã dos Carajás, município do Pará. Graduado em Direito, foi auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Pará. Hoje, eu estou aqui, nesse momento, feliz, honrado, mas também sabendo que é um desafio esse cargo, especialmente pela relevância e o compromisso que nós temos como instituição, o Ministério Público de Contas tem com a sociedade desse Estado. Na mesma sessão, também foram empossados o vice-presidente conselheiro, Paulo Curi Neto, e o corregedor-geral, conselheiro Edilson de Souza Silva, além de novos presidentes das Câmaras e novo presidente da Escola Superior de Contas. O exercício dos cargos começa a partir de 1º de janeiro de 2024, prolongando-se até 31 de dezembro de 2025. Aqui no tribunal é como se fosse uma corrida de bastão. difícil, extremamente difícil, suceder o conselheiro Paulo, que está deixando no dia 31 de dezembro o nosso vértice piramidal da nossa instituição. Seria muita pretensão minha substituí-lo, mas dentro das minhas possibilidades, com fé em Deus, seguramente nós faremos uma instituição mais forte, uma instituição mais segura, mais legítima, para defender de forma intransigente o interesse público. Foi destacado ainda durante o evento, por vários convidados e autoridades, a importância do Tribunal de Contas do Estado, que exerce não só a função fiscalizatória de recursos públicos, garantindo a transparência, mas também o fomento de políticas públicas voltadas à responsabilidade social. O Tribunal de Contas de Rondônia é referência no país inteiro em termos de eficiência no controle de contas. Um trabalho feito com maestria pelo conselheiro Edilson e agora pelo conselheiro Paulo, que se despede da presidência e entrega para um conselheiro que também tem feito um trabalho merecedor de todos os elogios. Estamos aqui empolgados e confiantes que o conselheiro Wilber fará uma grande gestão à frente do Tribunal de Contas. Olha que maravilha, né, gente? Concorridíssima posse do conselheiro Wilber, como o novo presidente do Tribunal de Contas. Eu não tenho nenhuma dúvida, embora ele tenha sido gentil com o seu colega Paulo Cury, que está deixando a presidência para ele, eu tenho convicção de que o Wilber Coimbra tem todas as condições de sucedê-lo com altivez, com competência, com seriedade, com correção, com serenidade, e manter coeso ali o corpo de conselheiros do nosso Tribunal de Contas. Não há nenhuma dúvida disso. Aliás, há uma sucessão de gestões importantes do Tribunal de Contas, Edilson Silva foi um belo presidente, Paulo Cury da mesma forma, os que antecederam também. Enfim, a corte mudou muito também o seu viés, não é mais aquele Tribunal de Contas que estava ali para punir, mas muito antes disso está para orientar os prefeitos, os gestores todos, o próprio governador, o governo como um todo, enfim. Há relevância hoje efetiva naquilo que vem fazendo o Tribunal de Contas no cumprimento do seu papel. Edilson Silva, por exemplo, é o presidente agora da Atricom, Associação dos Tribunais de Contas do Brasil. Olha só como o Brasil também está olhando para o nosso Tribunal de Contas, assim como está olhando também para o nosso Tribunal de Justiça, sendo o principal, o mais eficiente Tribunal de Justiça do Brasil. Enfim, as nossas cortes estão dando exemplo e estão nos dando orgulho. E eu não tenho a menor dúvida de que o Uber Coimbra saberá se desencubir muito bem também do seu papel.